Saudações pessoal, boa madrugada, de quinta pra sexta, então é bom dia, bom dia a todos Primeiras horas de sexta-feira Quando eu vi a Fernão Dias Mostra o caminho do trabalho aqui Então pra quem gosta de andar de moto e ter que pegar a estrada todo dia, quase que não vira trabalho, vira quase que um prazer E a gente trabalha com o que gosta, então junta tudo e fica mais agradável, ok? A estrada fica muito escura com a ausência de carros A imagem eu sei que não fica das melhores A gente tem vontade de pôr xenon aí, mas como a interpretação xenon ou não vai de autoridade pra autoridade A gente acaba ficando na mão da interpretação alheia E da autoridade que nos aborda, ok? Você todo certinho, já acontece coisa errada Imagina se você der algum motivo aí pra autoridade Aí o pessoal tenta e rola Então não pode dar motivo O xenon ilumina mais Existe uma lei aí que proíbe farol que emite mais que dois mil lumens Então alguns xenons entram nessa Alguns faróis aí de xenônio, né? Que é o gás xenônio Entram nessa característica E a lei diz também que além dos dois mil lumens É necessário que a lâmpada seja de foco branco predominantemente Independente se ela é um pouquinho mais pra azul Do lado é um pouquinho mais pra amarela, mas tem que ser branca, ok? Então os faróis de xenônio aí, de xenon Do gás xenônio, né? Outro de xenon mesmo De seis mil e oito mil kelvins Eles são de faixo branco Um mais branco, outro pouquinho azulado, mas também é considerado branco Mas excedem os dois mil lumens O faróis de doze mil, que é aquele mais violeta Ele não excede os dois mil lumens Mas ele é de faixa violeta Então não pode Os faróis de xenon aí De quatro mil e quinhentos Abaixo de seis mil Tem mais lumens ainda Que dois mil, né? Quanto menor o Kelvin Menor a temperatura aí Mais lumens ele emite Então é mais proibido Quanto maior o Kelvin, né? Pra doze mil Ele tem menos Kelvin Mas ele se afasta do branco Então muita gente confunde isso aí Essa é a interpretação dos faróis e da lei Eu acho que tem muito mais coisa pra se preocupar no Brasil Nas estradas aí Do que o farol de xenon Aí tem muita gente que acha que O farol de xenon incomoda muito mais É rara essa visão O farol de xenon não incomoda muito mais O problema é que a regulagem dele É diferente da lâmpada halógena Que já vem com o carro E infelizmente quando as pessoas trocam Colocam os kits Às vezes até os próprios motoristas trocam E deixam na mesma regulagem Aí sim, qualquer farol desregulado Mesmo a lâmpada halógena Ou o farol de xenon Cega Então assim, o número de faróis Dos faróis aí desregulados De xenon é muito alto Porque a pessoa troca e não regula Então a maioria dos xenons aí Que a pessoa Dos faróis aí de xenon Que a pessoa coloca e não regula Acaba incomodando muito mais Por isso que acabou pegando Que o farol aí de xenon Incomoda muito mais Mas não é O farol reguladinho de xenon Ele ilumina mais E ele não ofusca tanto a vista No sentido contrário O problema é que ele Muita gente não regula Ou deixa até desregulado de propósito O que é pior Mas eu acho que tem tanta coisa Para se preocupar nas estradas Se as nossas estradas Fossem um tapete que nem fora Poderia, né Ou fossem iluminadas Mas a gente A condição é tão precária Quantas e quantos de vocês Aí já não perderam pneus Aí por causa de buraco Eu mesmo já perdi Dois, três pneus aí Caros Por causa de buraco em estrada Ou até em ruas Então poderia se preocupar menos com isso O problema fundamental É que a maioria dos kits de xenon No mercado São importados da China Então acaba desmerecendo Na indústria nacional Então é por isso que acabou Influenciando essa decisão De proibir a comercialização de xenon Mas aí eu te falo O cara que compra o carro Que já vem com xenon Não pode Por que eu não posso Pôr um farol de xenon no meu carro Eu deveria ter como regularizar Como regulamentar E atualmente não está tendo isso Tinha até um tempo atrás Agora não pode mais E aí ficou pela interpretação Se pode, se não pode Se vem com o carro Se não vem com o carro Então vai muito na interpretação Da autoridade Do uso de farol de xenon Se alguém quiser Debater aí nos comentários Mas assim Conhecimento de causa Que eu estou falando tudo isso E torna-se muito complicado Né galera Então Eu sou a favor No xenon Desde que reguladinho Na máquina Que passe na máquina Lá que regula Para não ofuscar a vista De ninguém Vai estar te ajudando Na visibilidade Para prevenir acidentes Para prevenir um prejuízo De perder um pneu E não vai estar fazendo mal Para ninguém Então você não pode comprar Só não pode aí Se colocar um farol de xenon E não regular Vai ocupar Vai acabar Ofuscando a vista Das outras pessoas Pior ainda Quem faz de propósito Para ofuscar mesmo Né Aí É por causa disso Que alguns Se prejudicam Né Mesmo Caso aí Do isso filme Que é Da interpretação Da autoridade Que te para Muito complicado Tudo isso Pessoal Muito complicado Vamos parar aqui No pedágio Não sei quanto tempo Que a bateria vai durar Pessoal Mas é isso aí Muito bom ter a companhia De vocês No dia de hoje Espero que tenham gostado Deixem comentários Forte abraço A todos A gente está precisando Trocar nossa pastilha traseira Vou tentar fazer isso amanhã Quer dizer Hoje Ah de sempre Menina já é famosa Ainda Nos vídeos Boa noite A gente não vai nem mostrar muito Tem gente que se incomoda Tem gente que não se incomoda Oi moça Bom Obrigado Bom trabalho Para vocês Pessoal muito simpático Do pedágio É isso aí pessoal Vou cortar por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E não se esqueçam Mandem seu brinquedo Sua doação de brinquedo De um vale brinquedo Para a WR Ok galera Por general General Osório General Osório 417 Se eu não me engano CEP 012 13001 Ok Pode colocar aí na cartinha Ou no pacote Ou no SEDEX Campanha de Natal IWR KLM A21 Enfim Vuvu Enfim O importante é que vocês ajudem Ok pessoal Em nome de quem Vocês estão fazendo isso Em nome das crianças Ok galera Das crianças carentes Que vão Vai abrir um sorrisão No rosto de todos Vamos tentar filmar No dia a entrega Ou então pelo menos Bastante gente lá Entregar Para todos Acompanharem a entrega Acompanharem a mobilização Que foi feita Ok Um forte abraço Até a próxima pessoal